Beleza, ó. Gente que trabalha fica na merda, ó. Tá vendo? Uma via só pra passar carro nessa porra. Aí, enquanto quem tá curtindo, quem tá de bobeira, ó. A via livrinha, 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 ó. Pela na puta que pariu. E a gente que trabalha, ó, fica na merda. Ó o outro lado também como é que tá. Tá vendo? É, fazer o quê? A preferência é das Olimpíadas, né?